Olá, sejam bem-vindos à minha review da CZ-452-2E-ZKPM. Esta arma pode ser adquirida em Portugal com uma licença para uso e porte de arma de tiro desportivo. É uma carabina de repetição destinada ao tiro de recreio e à competição com armas de recreio. A principal preocupação de quem manuseia armas de fogo deve ser a segurança, portanto vamos certificar-nos que a arma se encontra em segurança. Vamos retirar o carregador, puxar o ferrolho à retaguarda e inspecionar visual e fisicamente se existe alguma munição na câmara. Após esta verificação, levar o ferrolho à frente mantendo o gatilho premido, enquanto se fecha o ferrolho tendo o cuidado de manter o cano apontado para uma área limpa e segura durante este processo. Nunca se deve manusear uma arma de fogo sem se terem executado os passos descritos anteriormente. Agora que já sabemos que a arma se encontra em segurança, vamos falar um pouco mais das suas características. A 452 é uma carabina de repetição de calibre 22 Long Rifle produzida pela CZ. Este modelo foi descontinuado em 2011, sendo ainda possível encontrar exemplares novos à venda em Portugal. O modelo 452 foi substituído pelo 455. Não vou falar dos acessórios incluídos na caixa porque comprei a minha CZ usada e sem acessórios. A minha arma vinha com um carregador de plástico com capacidade para 10 munições, mas acho que de série vem com um com capacidade para 5. Entretanto já adquiri vários carregadores de plástico e metal com capacidades para 5 e 10 munições. Esta arma pesa 3 kg de descarregada, mete 108 cm de comprimento total e tem um cano de 24,8 polegadas. Apesar de não ser uma arma pequena e leve, também não a haja demasiado pesada ou de tamanho exagerado. Segundo os profissionais do tiro desportivo, o peso ajuda a estabilizar a arma. As miras são robustas, duráveis e muito fáceis de adquirir, contribuindo bastante para os bons resultados no alvo. A mira traseira é do tipo tangente, regulável em altura sem necessidade de ferramentas. A regulação em deriva é feita usando uma chave de fendas para desapertar dois parafusos na alça. A mira da frente está protegida por um túnel que é aberto no topo para deixar entrar luz, facilitando a pontaria. A maior parte das variantes da CZ455 não tem mira traseira tipo tangente, fácil de ajustar. Pelo contrário, tem uma alça de mira mais básica e difícil de ajustar, obrigando ao uso de ferramentas para ajuste da altura e deriva. O gatilho da CZ452 é regulável mediante um parafuso que ajusta o seu curso. Existem também molas à venda para reduzir o peso. Ambas as 452 que disparei tinham o gatilho afinado pelos proprietários. Em ambos os casos, a mola do gatilho foi substituída por uma mola de esferográfica para tornar o gatilho ainda mais leve. A substituição da mola do gatilho por uma mola de esferográfica é prática corrente entre os atiradores de competição e é uma forma barata e eficaz de melhorar o desempenho da arma. Para além das alterações ao gatilho, a minha arma tem também a parte interna do fuste, desbastada, de forma a não tocar no cano para que não afeta a precisão da arma. A CZ455, que sucedeu à 452, já vem assim de fábrica. O cano, martelado a frio, é um dos componentes mais louvados da CZ452. Segundo a marca e um grande número de atiradores, é o principal responsável pela precisão desta arma. Pessoalmente, acho que este nível de precisão só é perceptível e útil aos atiradores de bench rest. Quando disparadas sem apoio, a maior parte das armas modernas são mais precisas que os seus atiradores. O cano vem com uma rosca para adaptar o silenciador. Em Portugal, os silenciadores são ilegais, o que torna esta rosca irrelevante. Esta zona da rosca é um ponto de formação de ferrugem, pois muitas vezes, a quando a limpeza e a lubrificação da arma, não se retira o anel que protege a rosca e não se limpa devidamente a sua superfície. Nas armas de percussão anelar, não se deve disparar a seco, pois o percutor embate diretamente na parede da câmara, danificando-a e danificando-se a si próprio. A CZ, no manual da 452, indica que esta arma foi desenhada para poder ser disparada a seco sem sofrer danos, o que a torna uma exceção à regra. Apesar disto, acho que se devem minimizar os disparos a secos com esta arma. É possível desarmar o percutor desta arma sem efetuar o disparo em seco. Para isso, basta manter o gatilho premido enquanto se fecha o ferrolho. Quanto à fiabilidade, é uma arma extremamente fiável, como todas as carabinas de ferrolho, funcionando na perfeição com todo o tipo de munições, mesmo as de mais baixa qualidade. Saliento o facto do ferrolho da 452 ter dois tractores para aumentar ainda mais a fiabilidade desta arma. Em relação à ergonomia, também a classifico com 5 numa escala de 1 a 5, não tenho nada de mal a referir. O processo de desmontagem e montagem para limpeza é extremamente fácil e rápido. Para retirar o ferrolho da caixa da colatra, basta manter o gatilho premido enquanto se puxa o ferrolho para trás. Esta arma permite que a vareta de limpeza seja inserida pela parte de trás da câmara, para não danificar a boca do cano. Esteticamente, considero esta arma muito bonita, principalmente com o carregador original com capacidade para 5 munições. Tenho que a classificar com 5 numa escala de 1 a 5. Tenho também que dar uma classificação final de 5 numa escala de 1 a 5 a esta arma. Não a considero tão divertida de disparar quanto a Roger 10-22, mas não a comprei com a diversão em mente. Comprei-a para competir nas provas da Federação Portuguesa de Tiro e esta já me conseguiu dois terceiros lugares no meu escalão. É muito fácil obter pontuação suficiente para upgrade para as licenças B e C com esta arma. A maior parte dos atiradores que obtêm boas classificações usa a ACZ-452. Existem outras alternativas à ACZ para quem pretende participar em provas, mas as que produzem resultados equivalentes são muito mais caras. A ACZ-452 é muito fácil de personalizar e existe um grande número de acessórios, tais como carregadores, carrinhos, miras e molas. Recomendo a substituição da mola do gatilho e a compra de 2 a 3 carregadores extra. Esta arma é a escolha ideal para quem quer participar em competições sem gastar muito dinheiro. Espero que tenham gostado desta review. Se gostaram, partilhem nas vossas redes sociais e lembrem-se, não se deixem apanhar. Tchau. 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 Tchau.